Música Agradecer a presença de todos. A KPL é uma empresa de software, 10 anos no mercado. Nós fornecemos software específico para comércio eletrônico, software de gestão, ERP, de Becovice para e-commerce, uma plataforma de atendimento integrada a tudo isso. Quem já é do mercado já conhece um pouco do que nós fazemos. E dentro desse espaço nós escolhemos um tema um pouquinho diferente. Então nós convidamos a KPL, convidou o Gabriel e o Maurício, o Gabriel da Enec, o Maurício da Chutes. O Gabriel como parceiro nosso, como empresa de consultoria, que trabalha muito em planejamento. A Chutes como um cliente, como o nosso. E foi um convite que nós fizemos, que eu acho que traz muito valor a agregar. Como sobre planejamento, nós como empresa de software atuante no mercado, vemos muitas empresas iniciando o seu trabalho, varejistas offline se posicionando no online, indústrias se posicionando no online. E uma coisa que a gente percebe muito, muitos acertos, muita coisa boa acontecendo, mas algumas iniciativas também não de sucesso, e principalmente por falta de uma estratégia, por falta de planejamento. Então eu passo a palavra agora para o Gabriel, que com certeza tem mais propriedade para falar sobre isso. E a ideia é que a gente possa compartilhar algumas vivências aí entre todos nós. Então, ok? Muito obrigado, gente. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos ver aqui como é que vai fazer para ligar a apresentação. Beleza. Bom, como o pessoal falou, eu sou sócio-diretor da Inext, uma consultoria em comércio eletrônico. Nós somos 100% especializados nesse mercado. Nascemos com esse DNA. Nós temos uma metodologia que eu vou falar um pouquinho sobre como que ela funciona, principalmente para poder auxiliar varejistas que querem entrar no mercado virtual, que já tem loja física, que querem dar o primeiro passo, e que não sabem como ou por onde começar e querem tatear isso. Então, o planejamento é essencial, puramente, porque o negócio de comércio, portanto, tem algumas características, algumas peculiaridades que são muito particulares desse modelo. O que a gente entende que tem de pilar no negócio de comércio eletrônico? Várias empresas que procuram a gente no início dos trabalhos, que querem ter um negócio virtual, ou que querem começar a vender através da internet, chegam falando que, se eu tiver um site de comércio eletrônico, é só eu plugar minha plataforma, acertar, e que eu já vou vender. E, na verdade, esse é um dos primeiros erros que acontecem quando você está pensando em negócio de comércio eletrônico. Por quê? Na realidade, ele é essencialmente dividido em três pilares de sustentação, que são extremamente importantes e que devem ser olhados todos com muito carinho, com muita atenção, para que o negócio possa acontecer. Obviamente que tecnologia é um dos principais pilares. Então, eu ter uma solução tecnológica diferente de loja, eu ter uma solução de back-end adequada, é essencial para que o meu negócio possa caminhar da forma como eu desejo. Porém, se eu não trouxer acesso para o meu site, se eu não tiver uma comunicação adequada e voltada para as características da marca, a gente costuma brincar que montar uma loja de comércio eletrônico e não avisar para ninguém é igual você vender Coca-Cola no deserto e não falar para ninguém. Está cheio de gente com sede e volta, mas só que ninguém sabe que você existe e, consequentemente, você não consegue vender com Coca-Cola que está todo mundo querendo. Então, ter uma boa estratégia de marketing, ter um planejamento elaborado para que você consiga atingir os objetivos para o seu lado é fundamental. Alô. Bom, além da parte de marketing que precisa ser muito bem elaborada para que o negócio possa acontecer com as expectativas, a gente tem um outro ponto que é fundamental no negócio de comércio eletrônico que eu acredito ser um dos principais pilares de sustentação, que é a operação. Quando a gente fala de operação, na maior parte dos casos a gente está falando dos processos logísticos que acontecem e isso nasce desde o momento do cadastro do produto, que é quando você está fazendo o seu pedido para o fornecedor, até chegar na última ponta, que é quando eu estou enviando a mercadoria para o cliente e depois passando por processos de troca e devolução. Então, sem esse pilar de sustentação, o negócio de comércio eletrônico não flui com a aderência que é necessária para que você consiga atingir os resultados que você está esperando. Esse vai ser muito do pilar que a gente vai falar agora, principalmente por conta do tema e é onde a gente vai se aprofundar, que a gente acredita ser um dos pontos fundamentais do negócio de comércio eletrônico. Como que a gente faz isso dentro da Inext hoje? Então, para que a gente possa sustentar aqueles três pilares para uma empresa que está nascendo, ou mesmo para uma empresa que já está atuando, mas que precisa melhorar a solução de comércio eletrônico, a gente desenvolveu uma metodologia dentro da Inext, que o primeiro passo é um planejamento. E o planejamento aborda essencialmente duas linhas fundamentais. Um deles é a questão financeira, eu preciso saber quais são os valores, os investimentos que eu preciso fazer em cada uma das minhas ferramentas e funcionalidades que eu vou ter. E o outro é o planejamento operacional, onde a gente vai analisar qualquer estrutura tecnológica que a empresa tem, a gente vai entender quais são as necessidades deles e a gente vai propor a solução que é mais adequada. Porque muitas vezes você vai ter um modelo de negócio dentro da tua empresa que aparentemente funciona para o negócio de comércio eletrônico, quando na verdade você precisa fazer algumas adaptações por conta das características e peculiaridades do negócio e isso vai levar a algum tipo de trabalho operacional e algum tipo de trabalho estratégico para poder fazer o negócio acontecer. Uma vez esse planejamento formatado, a gente parte para o processo de implantação, que é garantir a excelência daquilo que foi planejado, aquilo que foi pensado, dados os meus objetivos, eu preciso executar da maneira mais eficiente possível. E aí dentro da Inex a gente entra com uma estratégia de gerenciamento de projetos baseada na metodologia do PMI, que é uma metodologia de gestão de projetos, aplicado com todo o nosso know-how de comércio eletrônico. Então isso garante que aquele planejamento que foi realizado vai ser implantado da forma mais eficiente e mais rápida possível. E finalmente o último ponto do negócio é garantir que depois que o site está no ar e que o site está rodando, a gente vai passar por um processo de crescimento de acordo com as expectativas do planejamento. Por isso que a gente tem alguns KPIs aí, que são os principais indicadores do negócio, que acompanham as métricas, tanto do ponto de vista de marketing e comunicação, quanto do ponto de vista operacional e do ponto de vista de tecnologia, para poder integrar todas essas particularidades do negócio e trazer um resultado superior. Bom, falar um pouquinho de como é que foi o trabalho com a Chutes. A Chutes é um varejista virtual de calçados, que acho que o Maurício depois também vai poder falar um pouquinho de como que está acontecendo o negócio hoje, mas essencialmente eles tinham uma demanda em novembro de 2011, um pouquinho antes na verdade, foi quando a gente começou o processo de planejamento, novembro de 2011 foi quando saiu a loja, para montar a operação virtual. A Chutes é uma das lojas do grupo da Arezzo e nesse processo de entrada para a loja virtual, eles entenderam que o mundo do comércio eletrônico é um mundo complexo e contrataram a gente para poder auxiliar nesse processo de planejamento, para poder entender todas as questões dos custos e para poder entender como que a operação deles poderia ser adaptada para o negócio virtual. e em novembro de 2011 foi quando a gente fez o lançamento. Só que, o que a gente entendeu quando a gente estava fazendo o planejamento operacional do negócio de comércio eletrônico da Chutes? Que o RP do grupo, o RP da organização, tinha algumas características que ele não ia conseguir suprir para as particularidades do negócio do comércio eletrônico. e principalmente no pilar da operação, no que se refere a como que eu vou conseguir traduzir os mesmos atributos da loja física para a loja virtual, as mesmas características da loja física para a loja virtual e eu vou conseguir otimizar o meu resultado e garantir a excelência do negócio. O primeiro ponto que a gente enxergou que o RP não atendia e que a gente entendeu, se a gente não tiver isso daqui a gente vai ter um impacto no cliente, foi a questão de cadastro de produtos. O negócio do comércio eletrônico exige um cadastro de produto que ele é bastante detalhado, bastante rico. Eu preciso fazer com que meu cliente encontre o meu produto de maneiras diferentes. Além disso, eu preciso ter riqueza nessa informação para poder auxiliar o meu SEO, meu tráfego orgânico. E o RP não atendia essas características. Qual seria o impacto disso? Eu ia ter uma procura que não ia encontrar os resultados relevantes e eu ia ter, além disso, um problema de referenciação orgânica. O que ia traduzir em resultados aquém do esperado. Então, esse foi um dos pontos que a gente identificou e a gente precisava encontrar uma solução. O segundo ponto é com relação a múltiplos endereços. O cliente do comércio eletrônico pode estar em São Paulo, mas está comprando uma mercadoria para entregar para a mãe que mora no Rio de Janeiro. ou então ele pode estar em São Paulo no escritório e está querendo comprar alguma coisa para poder entregar na casa dele. E o RP que possuía, que o Grupo Arezzo possuía, não tinha a inteligência para poder entender que o cliente do comércio eletrônico pode ter múltiplos endereços. Ele associava um CPF a um endereço. E isso fazia com que eu não conseguisse dar para o cliente a necessidade dele do comércio eletrônico. E, mais uma vez, isso impactava o resultado. E a gente não ia conseguir atingir aquilo que foi planejado. E um outro ponto que também a gente identificou que é fundamental no negócio de comércio eletrônico, principalmente para você ter a agilidade que é necessária para entregar o produto para o cliente, é que o RP da companhia não conseguia enxergar que o pedido, depois que ele era realizado, eu não necessariamente precisava emitir a nota fiscal direto. Por quê? O RP entendia que toda vez que eu fazia uma transação que eu faturava o pedido, eu precisava emitir uma nota fiscal. E no comércio eletrônico essa lógica é um pouquinho diferente, porque eu emito o pedido, eu faturo o pedido e depois eu tenho que passar por um processo de coleta desse pedido dentro do meu estoque para depois emitir a nota fiscal junto com o endereço de entrega que é o endereço que o cliente associou e que podem ser múltiplos endereços para só então emitir a nota fiscal e enviar a mercadoria para o cliente. E o RP não tinha essa inteligência. Dado isso, a gente falou, bom, se não tiver essas características, a gente não vai conseguir traduzir a operação da forma como a Chutes necessita. E aí qual foi a solução que a gente encontrou? Não sei se o cinza está dando para a gente chegar direito, mas de qualquer maneira, o que a gente observou? Se a gente incluísse a solução de back-office da KPL no meio que atende todos aqueles requisitos do negócio do comércio eletrônico, a gente conseguiria traduzir em resultados aquilo que foi planejado. Então, a gente fez duas integrações essenciais relativamente simples para poder funcionar o negócio de comércio eletrônico. Uma delas foi pegar o RP da companhia e buscar as informações de produto que são cadastradas no sistema e jogar para o abacus da KPL e no abacus da KPL a gente ia fazer todas as questões de categorização, todas as questões de descrição para poder enviar para a plataforma de front-end. Além disso, toda a questão de controle de estoque, toda a questão de relacionamento com o WMS, toda a questão de precificação do negócio, toda a questão de descontos aconteceria dentro do abacus, porque o abacus por já ser especializado no negócio de comércio eletrônico, ele já tinha formas muito mais fáceis de você conseguir operacionalizar esses processos. Depois que o produto ia para a plataforma de front-end, que é a cara do site, é onde o site está hospedado efetivamente, e uma venda realizada, os pedidos voltam para o abacus e dentro do abacus a gente consegue fazer todos os processamentos que são necessários, todo aquele fluxo de recolher a mercadoria, de empacotar a mercadoria, de emitir a nota fiscal, de enviar a mercadoria e além disso a gente consegue ter todo o processo de integração de reversa e todo o processo de integração com o WMS. Isso faz com que a gente consiga ganhar uma agilidade muito grande nos processos logísticos. Porém, o ERP da companhia ainda precisava ter uma conciliação fiscal, porque a Arezzo é uma empresa de capital aberto e eles precisam reportar resultados para os acionistas. E só o ERP da companhia possui todas as informações contábeis, todas as informações para poder gerar o resultado. Então a gente fez uma integração que é a integração de volta para o ERP da empresa onde a gente manda todos os dados de conciliação financeira. Então o ERP da companhia enxerga o e-commerce como sendo uma loja, reporta os resultados como se fosse uma loja, eu tenho todos os processos de integração, só que quem faz a gestão da operação virtual é o Abagos que é o back office da KPL. Bom, e aí depois de todo esse processo instalado que foi a solução que a gente deu a gente tem os resultados disso e eu vou passar para o meu amigo Maurício aqui. Obrigado, Gabriel. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho da nossa história aqui na Chutes e gostaria de começar dizendo que atestando que tudo que o Gabriel falou de fato é verdade. Então assim, graças ao trabalho que a gente fez em conjunto com o Inex com a parceria da KPL também a gente teve excelentes resultados. Então aqui eu trago um pouco uma cara desses resultados que a gente teve e a gente conseguiu projetar algumas metas muito legais. Então a gente hoje a loja virtual da Chutes ela está entre as maiores lojas do grupo Arezzo inteiro. Quando a gente fala em grupo Arezzo a gente tem uma série de franquias de Arezzo tem as lojas próprias da Chutes tem franquias da Chutes são mais de 300 lojas e o e-commerce da Chutes está entre as top lojas da rede. Então foi um resultado muito significativo além disso a gente está em um pleno cenário de crescimento onde as projeções a gente vem superando muito as nossas expectativas mostrando que tem muito potencial para esse negócio que o canal de e-commerce está muito forte e que a Chutes tem muito fit com esse negócio. Outra coisa muito interessante foi que com o sucesso do nosso e-commerce a gente começou a receber muito contato tem muita gente através de saque canais de relacionamento solicitando produtos da Chutes em outros países e apesar de não ser uma coincidência a gente agora em setembro está abrindo uma loja em Nova York então assim graças aos produtos estarem online uma fácil navegação as pessoas encontrarem aquilo que procuram muita gente começou a questionar putz onde é que eu posso comprar Chutes fora do Brasil a gente já vendia algumas multimarcas físicas fora do país mas agora efetivamente vai ter uma loja física em Nova York para vender esses produtos então os resultados foram bem expressivos e desde o início do ano a gente não teve um ano um ano não quero dizer um mês inferior ao mês anterior então assim é um crescimento mês a mês que nos dá bastante estímulo e bastante força para projetar resultados ainda mais expressivos para frente eu queria fazer uma pergunta aqui primeiramente só para tirar uma febre do pessoal que está aqui no auditório de quem trabalha com e-commerce direto no business mesmo quantos aqui já tem um e-commerce rodando hoje? legal e quantos estão planejando montar o seu e-commerce ainda não montaram a sua loja? bacana eu trouxe alguns inputs aqui que valem tanto para quem tem uma operação rodando quanto para quem tem uma operação um planejamento de uma operação que vai entrar no ar vamos lá acho que um ponto muito importante e acho que é um back to basics é uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito que ele fala se você tem mais que três prioridades você não tem nenhuma prioridade e eu acho que o brasileiro tem uma coisa não tem a cultura do planejamento e eu acho que a prioridade é algo que está extremamente ligado à cultura de planejar eu tenho que saber priorizar e eu não posso querer priorizar tudo tanto por uma questão de performance de resultado quanto por uma questão também de sanidade até mesmo então assim o fato de não planejar não ter as coisas organizadas pode levar qualquer pessoa à loucura ficar fora de si porque uma coisa é fato se eu não tenho as coisas organizadas dimensionadas metas eu nem sei como eu estou indo estou fazendo coisas mas sem enxergar qual a minha estratégia qual a minha meta onde eu quero chegar e onde é que está a chave de tudo isso essa aqui é uma foto que um amigo meu tirou numa viagem à Índia e esse é o escritório dos Correios eu não sei o quão bem ou o quão bacana é o indicador de entrega do trabalho dos Correios na Índia mas eu sei que olhando essa imagem aqui parece extremamente desorganizado então eu posso dizer que a chave de tudo além da questão de priorizar são processos então os processos é que vão nortear o trabalho vão estruturar um planejamento de um e-commerce tanto para começar uma operação quanto para fazer a operação seguir para um patamar seguinte e os processos eles não dependem de tecnologia processos dependem de planejamento e de organização mas a tecnologia ajuda muito e aí eu queria compartilhar com vocês uma ferramenta que eu utilizo com a minha equipe na Chutes e que eu acho que muitos de vocês ou conhecem ou poderiam vir a utilizar que é a ferramenta base camp o base camp ele é uma ferramenta de gestão de projetos por assim dizer mas num nível mais high level então ele não vai entrar naquela coisa de um project eu já tenho tarefas relacionadas por usar precedente caminho crítico não, não é para isso ele serve para uma organização mais soft por assim dizer mas funciona muito bem porque o core desse negócio ele é muito norteado em cima de tudo list então o que eu faço eu crio uma lista de cada departamento eu consigo atribuir as tarefas consigo colocar quem são os responsáveis coloco as datas e cada tarefa cada tudo ele pode virar uma discussão então eu posso colocar uma atividade de marketing e pessoa de marketing pode ir lá responder olha, para fazer isso aqui vou precisar de tal e tal coisa e isso é legal que tira aquela coisa do e-mail que vai e volta vai e volta e ninguém mais sabe o que está acontecendo ele organiza muito bem essas questões então assim uma das formas que eu vejo de organizar a operação que funciona muito bem é fazer reuniões semanais em cima do que está aqui e uma das coisas que eu ouvi há algum tempo atrás que faz todo sentido e isso mostra muito é que se eu não colocar tudo que eu tenho para fazer tudo que eu tenho na minha cabeça num papel para saber assim olha, eu tenho essas 100 coisas para fazer vamos priorizar vamos organizar vamos criar tarefas em cima disso se eu não fizer isso a todo momento quando eu estou fazendo uma coisa o meu cérebro vai me falar não, você não está fazendo a coisa certa tem outra coisa para te fazer então acho que colocando tudo no papel e aí passando ali para uma ferramenta aí eu priorizo e quando eu paro para fazer uma atividade eu sei que o que eu tenho de mais importante para fazer é isso e não outras coisas então acho que essa ferramenta é muito simples eles oferecem um trial entre 45 dias e a versão mais básica do pacote é 20 dólares por mês então é bem acessível e funciona bastante outra ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu acho muito legal a utilização que é extremamente simples é uma coisa que eu chamei de matriz de impacto versus complexidade que ela funciona muito bem especificamente mais prioritariamente quando eu estou planejando e pensando em alguma data especial então é algo extremamente simples é algo que não necessita de nenhuma tecnologia especial basta colocar isso numa parede e colar post-its em cima e eu consigo mapear as tarefas que eu quero fazer as coisas que eu quero executar qual é o grau de complexidade delas ou seja é muito difícil de fazer ou é fácil de fazer e qual é o nível de impacto que eu vou ter ou seja vou ter muito impacto para o usuário vou ter muito impacto de conversão ou não não vou ter impacto nenhum então assim se a gente vai no quadrante falando ali de menor impacto e mais complexo eu quase chego a uma pergunta assim por que eu deveria fazer isso porque é uma coisa extremamente complexa e não vai ter tanto impacto se é uma coisa muito complexa com alto impacto vai de uma variação quanto tempo eu tenho para planejar se eu tenho condições de fazer isso e o quanto que ela vai realmente impactar lá se ela está realmente das mais impactantes ou ela tem um alto impacto mas não é um impacto tão expressivo assim nos outros dois quadrantes de baixo a gente tem menos impacto menos complexo então vai de uma avaliação também se vale a pena fazer isso ou não vai e se eu tenho pouco complexidade algo simples de fazer e eu mapeio que eu tenho um grande resultado a pergunta é invertida do primeiro é por que não fazer essa atividade então isso é muito simples de fazer é uma dinâmica que coloca a tua equipe em uma sala conversa com todo mundo dá post-its e é muito legal você sai com uma visão muito clara e todo mundo pode debater realmente para ter certeza que a gente está fazendo o que é mais adequado que vai trazer mais resultado que faz mais sentido bom outro ponto muito importante do planejamento que o Gabriel falou um pouco é a questão de indicadores então assim os indicadores eles nada mais são do que a saúde da minha operação então é sempre importante ter em mente e estar observando esses indicadores a sugestão que eu faço para vocês que é algo que eu gosto muito sou partidário é de uma ideia de gestão visual ou seja ter um quadro na sala com os principais indicadores e aí claro colocar os indicadores que são relevantes para o meu negócio mas seriam bastante para conseguir controlar mas não o bastante para me enlouquecer por indicadores em excesso então vai de cada um dos negócios avaliar quais indicadores fazem mais sentido aqui eu quebrei em alguns indicadores aqui mais macro nem entrei no detalhe mas para dar uma ideia do que seriam esses indicadores que vocês poderiam estar utilizando para mensurar a efetividade da operação então em termos de logística por exemplo tem uma avaliação de entrada de mercadoria avaliar quanto tempo ela demora desde que ela chega por exemplo na minha empresa de logística até que ela chegou lá no depósito quanto tempo ela demora para ir ao ar por exemplo a disponibilidade então o meu produto ele está na minha logística ele está no meu RP mas ele está no meu site também é sempre bom ter esse controle que a gente chama de integridade de estoque para avaliar esse estoque efetivamente que eu tenho está em todos os locais e está adequado e alinhado questão de expedição então eu estou expedindo o produto no prazo questão de cobertura de estoques eu tenho produtos bastante para poder atender a minha demanda e aí a gente geralmente fala de uma cobertura de 3 para 1 como sendo uma cobertura adequada pedidos corretos no prazo então eu acho que é um ponto mais importante um dos que mais pegam no e-commerce que é a minha capacidade de entregar aquilo que eu prometo no prazo que eu prometi e aí assim não cumprindo o prazo se eu verifico que eu estou com algum problema nessa entrega eu tenho que ir atrás para descobrir onde é que está o gargalo que envolve muitas frentes tanto questões tecnológicas questões de operação questões de logística que podem estar influenciando o saque o saque é realmente dentro dos indicadores é realmente onde eu vou enxergar a real saúde do meu negócio então eu posso avaliar a questão de quantos contatos eu tenho em relação ao número de pedidos qual o volume de reclamações em relação ao número de pedidos em quanto tempo eu estou conseguindo responder aos meus clientes que isso é muito importante também então assim prazos maiores que 48 horas são totalmente inviáveis então mais que 48 horas é uma coisa que vai deixar qualquer consumidor maluco e ele vai provavelmente parar num reclame aqui então eu diria que no limite de 48 horas mas quanto mais rápido evidentemente melhor volume de reclamações e reclame aqui procom e outros também é um bom indicador e um ponto muito legal é principais motivos de contato fazer um ranking de quais são os maiores motivos de contato dos meus clientes que aí eu começo a descobrir algumas coisas interessantes avaliar que por exemplo o maior índice de contato não é uma reclamação mas são pessoas que querem comprar um produto específico e a partir disso eu posso gerar um plano de ação posso fazer um plano de ação ah, meus 5 maiores motivos são estes então como é que eu faço pra melhorá-los ah, então o maior motivo ou o segundo maior motivo é a questão das pessoas que querem o status do pedido ah, então alguma coisa não está clara como eu posso oferecer isso mais claramente pro meu consumidor como que ele pode enxergar esse status e não vai ter que cair no meu saque pra perguntar ah, como está o pedido dele ah, na parte de de marketing acho que todo mundo aqui fala muito e basicamente na questão de de ROI, né que é o indicador de performance eu coloquei aí ROI e CPA existem muitos outros indicadores que a gente poderia estar avaliando e conversando ah, mas eu procuro focar nesses dois porque tem uma parte de indicadores mais relacionados a Brand Awareness que é conhecimento de marca de visitação que é uma parte que cuida muito bem é o marketing institucional da Chutes então a gente tem uma estrutura por assim dizer duplicada porém integrada tem o marketing do e-commerce e eu tenho o marketing da marca ambos caminham juntos mas o marketing do e-commerce ele é totalmente focado na parte de performance que a parte de branding vem muito já direcionada do marketing institucional bom falando em datas especiais eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês quantas pessoas aqui já estão planejando o Natal e quantas ainda não começaram a planejar o Natal olha pela amostragem que eu consegui tirar aqui acho que a maioria ainda não começou a planejar então eu diria assim é um bom momento pra começar a fazer isso porque quanto mais próximo da data vai chegando mais complexo fica e mais difícil e menos calma a gente tem pra planejar as coisas nos mínimos detalhes então assim o Natal é uma coisa interessante começar a planejar bem cedo começar a planejar em agosto no máximo início de setembro já é um time legal pra planejar tudo porque após preparativos de Natal e as coisas fechadas é melhor não mexer muito na operação porque qualquer coisa nova que você trouxer vai ganhar muita escala e vai ser realmente complexo então se você quer que será uma feature nova pro site ou alguma coisa nova na parte de logística é melhor fazer com antecedência programar testar do que colocar mais em cima da hora depois de tudo pronto tem um outro exercício que eu acho muito legal que é uma coisa que eu peguei de um livro do Amir Klink quando ele montava um barco pra fazer uma viagem pra navegar após montar esse barco ele fazia um exercício que era assim vamos afundar o barco vamos afundar o navio então depois que eu planejei tudo tem tudo desenhado coloquei todas as pessoas na sala então fiz uma reunião colocando meu IRP colocando a minha plataforma frente de loja colocando todo mundo junto é legal fazer um exercício pensando como que eu posso fazer esse negócio se não dá certo quais variáveis poderiam afetar esse negócio e eu poderia ter um problema que eu não estivesse contemplando é basicamente uma gestão de risco então pensar assim como poderia não dar certo esse planejamento que eu montei quais são os fatores que eu tenho que de repente criar um plano B um plano de contenção para poder me precaver e eu acho que o resumo dessa questão do planejamento e baseado no que eu falei vai muito em termos disso vai em relação eu tenho que ter processos e aí em processo uma coisa que eu acho que é fundamental e acessível a todo mundo é crie um manual do seu e-commerce crie um manual com todos os fluxos todas as práticas como é que o site funciona como é a logística como é a interação entre eles porque uma vez que eu tenho um documento eu tenho onde consultar eu tenho onde enxergar as coisas eu tenho onde evoluir se fica uma coisa muito na questão da conversa eu não tenho regras claras eu não tenho isso escrito na pedra então eu fico muito suscetível a alguém dizer que ah esse processo não é bem assim não era assim que a gente fazia quando eu comecei aqui era diferente então eu acho importante a existência de um manual de um documento onde todo mundo possa acessar e ver como tudo funciona então o processo é que vai rejeitar esse negócio de uma maneira geral os indicadores vão mostrar a saúde da minha operação eu tenho que estar sempre de olho para entender se eu tenho que tomar alguma atitude diferente para poder salvar algum indicador que não esteja performando legal e por fim a partir dos meus indicadores eu consigo ranquear as prioridades e trabalhar efetivamente em cima do que do que é mais importante mais relevante por fim aqui deixando esse insight dessa provocação do vamos planejar uma coisa que se fala muito que eu li alguns estudos é que para acontecer um acidente de avião para um avião cair é necessário que aconteçam cerca de sete erros consecutivos e na minha visão para derrubar o e-commerce basta um erro basta colocar um preço errado uma promoção alguma coisa assim não entregar no natal que o negócio já fica extremamente prejudicado e abalado então era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês nesse tempo curto espero ter agregado alguma coisa e me coloco à disposição depois para quem quiser conversar trocar algumas ideias estou à disposição de vocês muito obrigado tchau 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 tchau